O levantamento mostra que só em 2021, 14 casos de corrupção tiveram as investigações e os processos anulados por tribunais superiores. As penas para os condenados somavam 277 anos e 9 meses. Cerca de um quarto das sentenças recaía sobre agentes políticos. Recentemente foram beneficiados o ex-presidente Lula, os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, além do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Este último continua na cadeia, continua preso. Tem cinco mandados de prisão preventiva contra ele. A maioria das condenações anuladas em 2021 estava diretamente ligada à Operação Lava Jato. Pois é, são aquelas regras que são criadas e aplicadas para trás. E aí, embora os investigadores e os juízes estivessem seguindo aquilo que estava valendo naquele momento, a partir do momento que uma regra é criada e aplicada para trás, eles conseguem anular tudo aquilo que foi feito, de modo que o sistema é feito para não funcionar. Quando se atinge os interesses das pessoas mais poderosas, os seus apaniguados, coincidentemente, entre as, começam a fazer esse tipo de bandaleira. Porque no futebol, por exemplo, seria. Quer dizer, você tem lá um time ganhando de 2x1 com dois pênaltis marcados e convertidos. E aí, de repente, no meio do jogo, está lá no segundo tempo, se cria uma regra assim, ah, não, não vale gol de pênalti. Ou mão dentro da área e não é pênalti. Ou qualquer outro tipo de invenção. E aí você anula para trás. Os dois gols são anulados e o outro time ganha. É isso que está acontecendo com a demolição, o desmantelamento do sistema de combate à corrupção no Brasil. Há uma lista que, etapa por etapa, eu já apontei em inúmeros artigos, comentários, aqui no programa, mas que está lá elencada no próprio livro do ex-juiz Sérgio Moro. Gosto ou não dele, é a realidade, a descrição está correta. Então, diz lá. Arremessa a justiça eleitoral de casos complexos de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro sempre que houver alegação de que o dinheiro foi destinado a campanhas eleitorais. Estou falando disso aqui há dois anos. Então, se o sujeito diz lá em algum momento, ah, não, mas um realzinho pingou numa conta de campanha para o sujeito fraudar a democracia. Um real daquele esquema de corrupção que estava indo parar, cujo grosso do dinheiro estava indo parar no bolso do político ladrão. Mas se pingou um real numa campanha política, ah, então para tudo. Investigou aí dois anos, que se dane. Vamos transferir tudo para a justiça eleitoral, que não tem estrutura, não está acostumada com esse tipo de investigação complexa, como é a dos esquemas de corrupção. Lembre-se do caso da Odebrecht, rendeu até livro. A Odebrecht tinha um esquema internacional para lavar dinheiro, doleiros, essas empreiteiras todas. Veja que a delação do Paulo Roberto Costa, por exemplo, que deu início a essa parte mais envolvendo os grandes políticos da investigação da Lava Jato, ela veio a partir da delação do Alberto Youssef, que era um doleiro. Então, o doleiro vai entregando o diretor da estatal, que aí começa a entregar os políticos que o mantinham lá. E aí você tem esquemas que são bastante sofisticados e demandam todo um recurso humano, uma estrutura, uma ferramenta, uma tradição naquele tipo de combate. Aí você manda tudo para a justiça eleitoral, que não tem nada disso, e que é uma mãe para tratar dos políticos, até porque os seus ministros, muitas vezes, eles vêm por parte de indicação política. O Gilmar Mendes já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Dias Toffoli era ministro. Agora você tem o Barroso, que felizmente não compactua com isso, como Gilmar, como Toffoli, e tem sido mais severo no julgamento dessas pessoas. Compactuar, que eu estou dizendo, é votar a favor dessa gente que estava acusada. Então, além disso, da remessa à justiça eleitoral, você tem lá o recuo na execução da pena após condenação em segunda instância, que eu acabei de citar. Derrubou-se a possibilidade de se prender corrupto, lavador de dinheiro, após condenação em segunda instância. Você tem a anulação de condenação por corrupção pela aplicação de uma regra processual, até aquele momento inexistente, como tantas outras, a de que a defesa dos acusados delatados deveria apresentar alegações finais após a apresentação das alegações pela defesa dos acusados colaboradores. Então, inventaram uma regra, que lá no finalzinho, são alegações finais. Tem esse nome justamente porque vem lá no final do processo. Então, se a ordem foi que o não-delator deu ali a sua alegação final, e depois dele o delator deu a alegação final, ah, então não vale, porque o não-delator tem que dar a alegação final somente depois daquilo que o delator disse, porque o delator na alegação final, olha só, ele pode trazer uma novidade que precisa ser rebatida pelo outro e tal, mesmo que, não tendo valido essa regra antes, ah, qualquer alegação nova que surgisse na parte da alegação final não tivesse sido usada para condenar aqueles não-delatores. Mas eles não estão nem aí. O importante é criar uma regra que anule tudo para trás. Você tem a retirada da Justiça Federal de Curitiba de casos conexos com o esquema de corrupção da Petrobras por não terem uma estrita ligação com suborno na estatal. É aquele negócio que tem a ver com o crime em escala nacional e muitas vezes internacional. Então, você tem aquela coisa de conexão. O que está conectado com o quê? Tem a questão territorial. Ah, a estatal é aqui, mas recebeu propina lá. Tem um outro elemento ainda nisso que me veio à cabeça e daqui a pouco eu lembro. Mas, quer dizer, são recursos para você avacalhar com tudo aquilo que foi feito até então. Ah, o que eu ia lembrar era o exemplo, na verdade, do Sérgio Cabral. Outro dia anularam a condenação do Cabral, porque a investigação começou por causa de desvios nessa secretaria do governo. E aí continuaram a investigação para uma outra secretaria. Mas, peraí, se essa secretaria não tem a ver com a outra secretaria, mesmo que seja do mesmo governo, então a investigação tinha que correr numa área diferente. Vejam o nível de formalismo, de tecnicalidade, de você buscar uma filigrana processual para anular tudo. Sendo que o interesse do país, da sociedade, é a preservação da investigação. Mas não. Se começou numa secretaria e agora está na outra, mesmo que sejam parte de um sistema administrativo todo conectado, não, você joga fora. Agora, então, quer dizer, você precisa ter agora o investigador setorista, né? Aqui no universo da comunicação a gente chama de setorista, tem o setorista do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, cada repórter que atua em determinado clube, dentro da editoria de esportes e tal, não sei o quê. Então você vai ter que ter a investigação, o setorista da Secretaria de Obras, o outro setorista da Secretaria de Saúde, o outro. Isso é incrível, parece piada, mas não é. E é tudo para avacalhar o que foi feito antes com recursos públicos, né? São recursos públicos que foram jogados fora, além das provas. E aí você tem a lentidão para processar e julgar as ações penais relacionadas à Lava Jato que tramitavam no STF. Aí você tem a morosidade clássica da justiça. Então tudo isso está acontecendo e se somando no Brasil e gerando esses benefícios a todos esses políticos sobre os quais pesavam toneladas de provas, né? Aqui eu estou falando metafóricamente, mas para mostrar que eram provas robustas. Todos esses casos aí já foram detalhados em muitos comentários, os procuradores já vieram à tona, os delatores falavam a respeito dessa gente e as investigações corroboraram a delação, ao contrário do que muitos dizem, para fingir que só existiu a delação premiada, nada mais, apareceu e tal, que é um investimento na manipulação do eleitorado. Porque sabe que a maior parte não vai ler o processo, a maior parte não tem acesso aos vídeos e tal, que a gente faz o possível para sempre mostrar, para sempre relembrar e vai continuar fazendo até 2022, porque tem vários aí que foram facilitados por essas manobras e vão concorrer. Então esse desmantelamento é o que está acontecendo, talvez de mais importante, em termos de retrocesso no país nesse momento, e eu não vou fugir ao dever moral, jornalístico, intelectual de apontar. Isso incomoda muita gente, tá? Isso incomoda políticos, incomodam aí barões do empresariado, que vivem de escambo com os políticos e tal, mas é preciso falar, porque o dinheiro desviado é o dinheiro que poderia ir para a saúde, que poderia ir para o sistema de ensino, que poderia ir para a segurança pública, que a gente não tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, combater isso não é uma pautazinha a mais, entre tantas outras, não é fundamental, porque se você não tem pessoas decentes, íntegras, com senso de moralidade no poder, o resto é consequência disso, e consequência negativa. Obrigado.